Música De criança para criança Criança, cidadão e jovem do homem Era uma vez um menino chamado João Ele era pobre, vivia com a saúde, longe da cidade Quando já estavam sem comida e dinheiro A mãe disse, João, não temos comida e dinheiro Vamos ter que vender a vaca no mercado Não se preocupe mãe, amanhã vou bem cedo No dia seguinte, João vai vender a vaca No caminho, encontrou um homem que quis comprar vaca Em toca de cinco feijão mágico João aceitou a toca Ao chegar em casa, a mãe perguntou o que tinha acontecido Ele contou e mostrou feijões Ela ficou furiosa Como vamos sobreviver com cinco feijões? E jogou feijões para a jalela No dia seguinte, João levou o susto Lá Paula tinha um enorme pé de pedão Que entregava até a nuvem Curioso, João começou a subir na gigantesca planta Assim que atravessou a nuvem Encontrou um enorme castelo Correu para lá e encontrou uma mulher enorme Que perguntou O que fazes aqui? João explicou Logo começaram a ouvir o barulho do gigante Chegando E a mulher escondeu João O gigante entrou em casa Chama a mulher e disse Sinto cheiro de criança Tô cheiro de fome Vou fazer uma janta especial Vou já acender o fogo Para fazer a comida O gigante ficou abacido Porque tinha que esperar Por um jantar Pensei para a mulher trazer A galinha que botava Ovo de ouro Nos seus sacos de moeda Para acordar sem estar aí Enquanto a mulher ia fazer O que o marido tinha pedido João conseguiu fugir Com uma abertura no armário Cuidadosamente João foi descendo até o chão Chegou à sala E encontrou o gigante distraído Então agarrou a galinha E o saco de moeda E fugiu do castelo O gigante sentiu falta da galinha E do saco de moeda E chamou a mulher Ela foi olhar Na armário Descobriu João Tinha um fogito O gigante Saiu correndo Em direção Ao pé de feijão E começou a descer Enquanto isso João Acabou De descer Do pé de feijão E correu Até sua mãe Ela já estava Preocupada Com o filho João contou Tudo que tinha acontecido Que era necessário Cortar o pé de feijão Com o machado João e a mãe Cortaram Rapidamente O pé de feijão O malvado gigante Ficou pendurado No pé de feijão E teve que voltar A subir para o castelo João e a mãe Cava com o saco de moeda De ouro E com a galinha Que punha Ovo de ouro A partir deste dia Nunca mais tiveram dificuldades E passaram A viver muito felizes Peis E com o saco de moeda E com o saco de moeda A CIDADE NO BRASIL